Aí depois ele fala, vai pro Mato Grosso, é legal. Nunca foi no Mato Grosso. Fui, fui pra Sinop. Foi, fui pra Sinop. Foi. Conheço Sinop. Já posou ali em Sinop? É. Já posei, é... Não é chique? Demais. Então. Ah, demais. Mas esses lugares que cê falou não conhece não, conhece Fortaleza. Sinop é o Nortão. Né, famoso Nortão. Nortão. Nortão do Centro-Oeste, Nortão. Sinop, Sinop. Eu passei umas grandes ali em Sinop ali. Fazer o churro lá uma vez na faculdade que tem lá. Tem faculdade bem grande lá, não tem? Qual que é o nome? Sinop. Não fala aí não, senão você vai ser processado. Aí. Por que... O senhor é do Sinop mesmo também? Do Mato Grosso. Por que que as quengas do Mato Grosso é tão cara? Eu não sei. Pergunta pra eles. É por causa do agronegócio? Deve ser. Porque olha... Deve ser o agronegócio. Não, as quengas do Mato Grosso... É cara. Novecentos reais pra chupar uma rola. Novecentos reais pra chupar uma rola. Puta que... Cara pra caralho, velho. Porra. É caro de... Porrais, irmão. Novecentos. Mas nem a avó cobra isso. É pra ir no dentista, caralho. Novecentos. Pô, ir no dentista e fazer canal. Porra, novecentos conto? Novecentos conto pra chupar uma rola. E a gente ainda... É o agronegócio, irmão. A gente encontrou uma promoção lá. Quanto você pagou na promoção? É uma história triste essa. Vai. Eu preciso mudar o nome das pessoas pra não... É melhor. É melhor. Não, porque a gente foi fazer um show pra lá. Aí acabou o show. E aí comecei... E aí fomos... Vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta. Ficou esses puteirinhos, tarará, tarará. E tudo. Setecentos, setecentos, oitocentos e tal. Ela chamou um que tava aberto. Isso era umas quatro da manhã. A gente teve na porra do puteiro. E aí, cara... Tinha duas, puto. Duas. Certo. Tinha uma magrela que eu fiquei arrochando e uma gordinha. Gordinha, viciosa gordinha. E aí elas fizeram o que tava no final da noite e fecharam o cachê. Trezentos cada uma. Já é um bom preço. Trezentos cada uma. Aí já é honesto. E aí não tinha uísque, não tinha vodka. Só tinha aquelas bebidas de coquim. Aquelas batidas de coquim, de maracujá e dada. Malibu, né? Malibu. Não, era aquelas coisas virando e virando. E louco e louco e doido. E louco e louco. E o cara comprou uma caixinha daquela cerveja amarela cristal e dá de louco. Aí o cara chegou pra mim, pro meu produtor na época e falou... Você não quer fechar o puteiro? Só pra vocês. Já fiz isso aí, papai. Então, eu falei pro doido, meu amigo, pro outro. Eu falei, vamos fechar a puteira só pra nós? Ele falou, será, só tem nós. Não tem mais ninguém aqui. Não precisa fechar, amigo. Aí eu falei, então tá bom. Aí fiquei malibu, cara. E eu sei que eu apaguei com a porra dos coquim. Apagou. Deu PT. Eu juro pra você. Por isso que eu não vou tanto no Mato Grosso. Eu voltei à vida. Eu tava de cueca. Hora que você voltou à vida. Lavando o banheiro. A puta jogando... Desinfetante de... Água sanitária. Desinfetante de alcalipto. E eu esfregando aquela porra. Caralho, Ceará. Eu não sei, cara, o que botaram na porra da minha bebida. Daí eu saí. Aí o meu protetor falou, vamos pro hotel, cara. Eu falei, vamos, vamos levar as meninas. E eu... Querem vomitar? Uma ânsia do caralho. E aí... Vamos levar as meninas. Aí a gordinha, que não ia arrumar nada, falou... Eu vou. Eu vou dar pra vocês. Eu juro... Ela já ofereceu. Eu vou dar pra vocês. E aí eu falei, vamos... Aí o meu protetor falou, cara, não vou comer a peste dessa gorda não. O tamanho dessa caralha. Aí o cara que era o produtor local, falou, eu como. Deixa comigo. Deixa com nós. Eu falei, a gordinha, que alegria. Eu vou dar pra vocês. E aí paguei meu cachê pro dono do cabarete. 600 pilha, 300 cada uma. 300 cada uma. Peguei mais duas garrafas de goquim, eu juro pra vocês. Nossa. Entrei dentro do carro. Tava me dando ânsia só de você falar. Entrou. O tanto que você bebeu. Meu produtor na frente dirigindo. Eu entrei do lado dele. Atrás entrou o protetor local. A gordinha. E a gordinha. E eu abri a porta pra magrela entrar. Só que a magrela foi do meu lado e falou, eu vou no seu colo. Perfeito. Eu falei, não, moço, é perigoso. Vá atrás, porque eu tenho consciência. Eu não tô bem, verdade. Você é um cara legal. Eu vou no seu colo. Eu falei, não. Eu falei, ô, vou. Aí abri a porta, sentou no meu colo e foda-se. E aí foi. Eu falei, moço, é perigoso. E aí o menino pegou o carro. Tô quase falando o nome dele, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Não é Jobs, não, né? E nós indo. Só pra gente saber. A quenga se emocionou, acendeu um cigarro. Dentro do carro. Dentro do carro. Nossa. Nós vamos em 100 por hora na BR. E aí o produtor, meu amigo do lado, falou, apaga o cigarro, que eu não gostei de cigarro. Apaga o cigarro, apaga o cigarro. Ela, eu não vou apagar o cigarro. Apaga o cigarro. Ela no meu colo. Eu não apago o cigarro. Apaga o cigarro, não apaga o cigarro. Uma puta briga. E aí, ó, pica do caraca, ele fumaça. Eu fui baixar o vrido pra jogar o cigarro pra fora. Quando eu fui jogar o cigarro dela pra fora, voou a brasa no olho do motorista. Puta que pariu, bicho. Vral, ele... Ai, 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 meu zói! Porra, meu zói! E aí puxou o feio de mão o carro na BR. Rodou? Rodou. A puta que tava no meu colo, ela veio com a cabeça no parabrisa. Pou! Trincou o parabrisa e a cabeça dela. E aí, o carro deu umas quatro voltas, parou, ela saiu dentro do carro, todo mundo. E o motorista tirando a brasa do zói. E eu, filha da puta, que porra é essa? Aí, a quenga saiu. Nada na estrada. Quatro e caralho da noite. Tudo escuro, de um lado canavial, do outro também. E aí, a quenga... Ai, 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 minha cabeça! Ai, 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 minha cabeça! A gordinha tava bem. Não, e a gordinha? Eu vou dar pra vocês! Nem fudeu, meu zói! O cara não volta na gordinha feliz, caralho! Nasci de novo, você reencarnou! Ela reencarnou, caralho! Ela ia dar, ela tava contente, velho! Escuta, que pior! Deixa a gordinha feliz, meu zói! Não, eu juro pra você, escuta, que pior! Ela deu o parabrisa do carro, aí ela voltou! E aí, a gente... Pô, e a mulher é minha cabeça! E aí, vendo se todo mundo tava bem dentro do carro... Onde é isso? Sinope! Sinope! Eu vou amanhã pra Sinope, velho! Sinope! E aí... Nossa, me deu até um mal-estar aqui... E aí... É gordinha, ele quer dar pra você! É gordinha! A gente pega o carro do Jobs e vambora, velho! E aí... Ai! Ai, ai, minha cabeça... E nós fiquemos ali, todo mundo tá bem... A puta, não sei o que deu na cabeça dela... Ela com a mão na testa... Ela saiu correndo no meio do canavial, viu? Você levando cana nos peitos... Isso tipo... Cara, madrugadão! É, tudo escuro! E eu... Porra, velho, e agora? A puta fugiu! No meio do canavial! Sobrou só a gordinha! E a gordinha! E aí... Ai, o... Ai, meu pai... O produtor local falou... Cara, vamos embora! Eu falei... Mas se a puta morrer no canavial... Sozinha, porra... Acabou nossa carreira! Verdade! Minha mulher vai saber! Minha mulher vai saber! Não sabe! Ela não sabe! Não tá sabendo agora! Enfim! Se a puta morre no... Imagine! Aí... Tua mulher vai ficar brava que a puta morreu, cara! Exatamente! É, então, porra! E aí... Porra, e agora fudeu, não sei o que... E aí... Isso acalma todo mundo! Isso acalma, acalma todo mundo! Peraí! Aí o porra e sarou na hora! O porra e sara! Sara na hora! O porra e sara! É verdade! Aí eu falei, ó... Passa rapidinho! Vamos pegar a gorda! Vamos levar de volta pro cabaré, que nós rachemos! E aí... Vamos dizer que a outra sumiu! E a gordinha... Mas eu não vou dar mais! Ficou triste! Não vai dar mais pra ninguém, porra! A outra sumiu! Tamo voltando! Botei uma gordinha no carro! Isso demorou um... Uma meia hora! Tamo voltando! Andemos assim, caralho! Quinhentos metros! Quinhentos metros! Vi o canavial se abrindo! Era a quenga! Mentira! Cortou! Ela tinha outra cabeça! Nossa! Imagina o garro! Cara! Ela tinha outra cabeça! Aí eu falei, para o carro! A quenga! Aí ele parou o carro e eu falei, moço! Ela me viu! Ela... E voltou pra dentro do canavial! Não! Porra! Aí eu me embrenhei com o canavial também! Peguei ela pelo braço! Eu falei, vim aqui! Ela... Não, minha cabeça! Falei, no carro eu tenho dorflex! A tia... Com puta! Traumatismo craniano! Ele ia dar um dorflex pra ela! Peguei uma porra da puta! E levei ela de volta pro cabaré! Deu confusão da peste lá ainda! Não me levaram a nenhum lugar assim em Sinop! Os negos são ruins mesmo! E no final tudo deu certo! Deu não, cara! Quando nós chegamos no cabaré! Aí o cara falou, pô, você vai matar a minha quenga! Não sei o que e tal! Só tem essas duas! Na verdade você tem meia agora! Porque é gordinha! A gordinha tarada e a outra com duas cabeças! Porra, fudeu, velho! E aí eu deixei mais um mil conto lá pro cara! Tipo, o dinheiro que eu tinha na carteira eu dei todo lá! Pra não dar pobreza! O cachê do show cedeu! Cara, tudo! Tudo o dinheiro que eu tinha eu dei! E fala, ó, tá tudo certo! Ninguém fala mais nada! Morreu aqui! É, foi isso! Compre um coquinho aí pra deixar na casa! Foda-se, foda-se!